Atoque Brasileiro Atoque Brasileiro Atoque Brasileiro Atoque Brasileiro Atoque Brasileiro O ritmo da canção Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder, não bate o meu coração Na onda tem poder